Quer foder com o cem ano? Vem pra cá sem sentimento Vai, 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 vai S'arrumei outra em mim, barra cagou aqui em mim Vem pra cá sem sentimento Vai, 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 vai S'arrumei outra em mim, barra cagou aqui em mim Vem pra cá sem sentimento Alô, meu pai, velho, meu pai Eu tô com mais um minuto Vem pra cá sem sentimento Vem pra cá sem sentimento Toma no fome, toma no fome, toma no fome Toma no fome, toma no fome Eu, eu gosto de mim Toma no fome, toma no fome Use o camuflado, os criamota e desmonte Fome, fome, só buceta ainda paga as suas contas Fome, fome, só buceta ainda paga as suas contas Fome, fome, só buceta ainda paga as suas contas Elas só querem o que fode bem, os que pegam a bolada Toma no fome Vem, toma, toma, eu, eu gosto disso, então toma, toma Aê, dele mesmo, DJ KRL, DJ Renan da BL, é, diretamente do planeta da putaria Esse meu mano DJ Alho do LJ, mulher O cara da putaria tem nome, porra, tem nome e endereço JL do TV, valeu J.K. Lopes Quando sobe o cita ainda, paga as suas fiancadas Quando sobe o cita ainda, paga as suas fiancadas